Você falou do terceiro filme? Não. Vamos encerrar com isso, então. Qual é o terceiro? Putz. É que tem muito filme bom, mas é... Constantini. Eu acho que é um quarto filme, sim. Eu acho bom. Que escolhe inusitado, não? É que eu falo assim, tipo, dica de cabeça, assim. Eu gosto de Constantini, eu também fiz o... Eu adoro o demônio. Também fiz o lançamento desse filme em Los Angeles, entrevistei todo mundo na época, inclusive o Shia LaBeouf, antes de pirar. Falei com ele duas vezes antes de ele pirar. Esse no Sede de Transformers. Depois foi Ladeira Baixa. Mas eu gosto de Constantini. Não diria que é, tipo, o meu top 100. Não, pra ver assim, é o filme... Tá na minha lista lá dos filmes que só eu gosto. Mas tá nos seus top mil filmes favoritos? Talvez. Só você gosta, Sadov. Isso é um clássico injustiçado, Constantini. Mas pensa nisso. A minha lista é os filmes que só eu gosto, tá? Filmes incríveis que só eu gosto. Aí alguém fala, Ah, eu gosto também. Eu falei, beleza. Então, junto é a nós. E alguém fala, Ah, isso é uma merda. Por isso que eu falei. Então, dos dois jeitos, eu tô coberto. Não, porque assim, o filme vai médio pra cima, mas a parte do demônio, que é muito curta, leva de cinco pra, sei lá, oito. Você sabe que isso é literalmente tirado de um gibi do Hellblazer, né? A mesma cena, inclusive. Não sei. O Hellblazer eu tô devendo pra ler quase tempo. Porque essa cena, e eu acho que era quando, não sei se era quando o Mark Miller tava escrevendo o Hellblazer, esse plot do Constantini estar com câncer e o demônio curar ele foi tirado do gibi. Outras coisas foram tiradas também, né? E o fã ficou puto, porque o Constantini, olha, ele não é inglês e não é loiro. Eu assim, foda-se, né? Desde ponto de crítica, o cara não é loiro. Ah, mano, vai arranjar. O personagem é bom. O outro programa que eu faço, a galera odeia o Daniel Craig como bonde, porque ele é o pedreiro de Apucarana, no Paraná. E eu fico assim, mas Cassino Royale é foda. Não, não é. Pô, mas bom é o quê? A palhaçada do Roger Moore? É, esse é legal. Então foda-se, né? Então foda-se, galera. Esse aqui é o Ben Hur. Então foda-se. É assim que acaba, tá ligado? É assim que acaba. É isso. Passem, tem algum trabalho que vocês querem falar? Redes? Fique à vontade aí, cara. Podem seguir no R Sadovski. Twitter e... Ninguém sabe escrever Sadovski, cara. S-A-D-O-V-S-K-I. R-S-A-D-O-V-S-K-I. R Sadovski, Instagram e Twitter. Tô lá. Facebook, eu acho que eu tô bloqueado de novo porque eu xinguei Bolsominion, mas é o esporte cívico. E o... Tá na UOL, né, também? O esporte cívico. Eu tenho minha coluna no UOL. Quinta-feira eu tenho o programa... Eu não, né? O programa do Zeca, o Splash Show, que eu tô sempre lá com ele falando de filmes e séries. E toda segunda-feira tem no YouTube os quatro fantásticos. Sou eu, Edson Aran, André Gordil e Rodrigo Salen. Falando de cinema e cultura pop. Boa. Vejam, mas não... Se estiver passando bem, eu não vejo, não. Vê depois. Não, aí tá gravado, pode ver depois. No meu caso, eu só tenho uma rede, que é o Instagram, que é o Pedro Cipori Oficial, porque criaram um monte de fake e eu tive que criar o meu oficial porque acabava postando um monte de foto minha. Foto que eu não lembrava que eu tinha. Eu não sei da hora que eu... A fama quando chega é foda. Tinha quatro perfis, cara. E assim, quatrocentos e quinhentos seguidores. Mas não foi o perfil do Sadovski que você viu sem querer, assim? Você falou, caralho, essas fotos eu não lembro de ter tirado. Você não derrubou, não. Eu vou dizer que eu tive um único fake no Orkut e ele me mandava mensagem. Ele falava, ó, chegou uma coisa aqui de mensagem, eu acho que é importante. Eu, valeu, obrigado. Nunca, nunca tive contato com a pessoa, mas ele me mandava e-mail e diz, nós, isso aqui chegou. Eu até agradeço, porque inclusive tem um vídeo meu que vazou um dado, que não devia ter vazado, né? E, meu, o pessoal no Instagram começou a pipocar, veio gente de lá de fora, mandou, pegou ali o telefone que vazou, entrou em contato com o WhatsApp. Então, assim, é legal que o pessoal preste atenção também. Até não entendo por que que... Gostaria de produzir mais conteúdo para o Instagram, mas, por enquanto, não está dando tempo, né? Porque eu já estava sem tempo, eu decidi começar uma pós-graduação. Então, agora, eu, de fato, estou sem tempo nenhum. E tem os vídeos do Canaltech, né? Onde eu tento falar bem das coisas, às vezes eu não consigo, né? Então, se tiver ideias de pautas, de produtos específicos, eu posso sugerir lá. E eu tento atender, só que tem que ver também que é só um vídeo por dia, né? Gostaria muito. O meu computador, que você falou aqui. Ó, o seu computador não é péssimo. Não é péssimo. Olhando assim. Puta, tá bom. Que medo. Vou falar que é ruim também, mas não é. Mas as pessoas entendem. Fala assim, o cara meteu muito pau no negócio. Porque isso e isso, não é que eu inventei da minha cabeça. Os dados são esses. Diferentemente de filme, essas coisas, é uma coisa muito mais exata. Tem celulares bons, ruins, e tem celulares que são uma merda que não deveria existir. E eu acho que o cara que defende porque comprou, que isso acontece, o cara vai lá, compra o celular, é ruim, tá puto da vida, e fala que é melhor só pra não falar que fez uma compra ruim. Mas tem filme... É retardado. Tem filme que é uma merda que não deveria existir também. Tipo, Eternos. Não deveria existir. Cara, você não gostou tanto assim mesmo. Eu não vou falar que é bom, mas eu fui bem arrastado. A revolta foi grande. Eu assisti em quatro partes, você tem ideia? Ah, caralho. Você gostou mesmo? Porque eu assisti em quatro partes. Porra, velho. São três horas de filme, aí você começa a... DDA, né? Não. Bom, muito obrigado por terem vindo. Obrigado, galera. Tocada a doideira. Tamo junto. Valeu, pessoal. E esse é o Bairro Podcast, um podcast que não é péssimo. É isso. É. Boa. Acho. Olha, obrigado, galera. E em casa aí... Oh, quer dizer em casa, não. Vamos pra casa, que acabou, né? Valeu, galera. Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão, me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu? o Bento Ribeiro. Obrigado.